Então, a gente vai fazer o passo a passo desse tubetinho do Mundo Bita, que eu fiz a faceta mais. E o que a gente vai precisar? O tubete, eu tô usando os 13 centímetros com a tampa rosa. Fetilho de cetim. Fita de gorgurão preta. Essa é de 38 milímetros, tá? Passa manaria grega preta. Três meia-pérolas. E a cartolinha do Bita, que eu fiz de aveia de glitter preto e rosa, tá? Essa cartolinha eu fiz baseada no passo a passo que eu vi no canal da Alana. Não foi nem no canal, foi no Instagram da Alana. Que ela fez a cartolinha da mágica, pra menininha dela, pra faceta do rico da Maria. E aí eu vi lá o passo a passo que ela fez e baseei naquela pra fazer, mas não tem muito segredo não, tá? E aí a gente vai usar esse material pra fazer aquele tubetinho ali, vamos lá? Música Então, vamos começar. Pra colar, vou estar usando cola de silicone, então pode usar a cola da sua preferência, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer é medir a fita aqui no tubete. A gente tem que cortar um pedaço, que seja a medida da volta do tubete. Então, mede aqui no tubete, corta o excesso. E eu gosto de selar a ponta da fita, pra não ficar desfiando com a esquerda, tá? Porque assim ela não fica desfiando. E a gente vai vir com a cola de silicone e vai colar a fita no tubete. Então, a gente colou a fita aqui no tubete. Aí a gente vai cortar dois pedaços de fitilho. E a gente vai colar fazendo tipo suspensório da roupinha do tubete. Tá? Então, a gente vê mais ou menos a parte da frente do tubete. E mede aqui o pão de cada lado. Assim. Pra que a gente colou o fitilho, né? Que vai ficar tipo suspensório. A gente vai colar aqui embaixo. Pra dar um acabamento, a pasta manaria grelha. Você começa a colar no mesmo ponto que você colou a fita. Pra ficar as emendas tudo pro mesmo lado. E a gente vai colar aqui no meio da frente, as três meias pérola. Como se elas fossem os botõezinhos da roupa. E pra finalizar, a gente vai colocar a cartola. Pra colar a cartola, eu vou usar a cola instantânea. Porque ela segura na hora, sabe? Será que demora pra secar? Se você ficar segurando muito tempo. Ela mancha o acrílico, essa cola. Mas como vai ficar aí embaixo da cartola, ela não vai aparecer, tá? Então a gente pega a cartolinha e já tá pronta. Passa um pouco de cola silicone na parte de baixo dela. E a gente vai colocar aqui. Meio que de ladinho. E vai ficar assim, ó. Nosso tubetinho com a roupinha lubita. Fofo, né? Tchau, tchau. Obrigado.